O que me orgulha na minha carreira, eu tenho alguns pontos específicos de estar orgulhoso, como participar do programa global da Avon, como também a condução do meu doutorado, que é um estudo fase 2 em tratamento de radioterapia em câncer de mama, que isso pode ser uma boa opção para boa parte de pacientes com esse diagnóstico. Mas uma coisa que mais me orgulha é quando eu escuto um agradecimento de uma paciente dizendo que realmente eu fiz a diferença na vida dela e que eu realmente sou responsável pela cura e eu tenho uma participação nisso. Então, escutar, doutor, você realmente fez a diferença na minha vida, eu estou curada, é a melhor parte do meu trabalho.